Olá, bem-vindo ao Seller University. Como você já sabe, a Amazon permite que vários vendedores ofertem o mesmo item na mesma página de detalhes. E aqui vamos entender qual oferta irá melhor aparecer aos compradores. Em toda página de detalhes, clientes têm três opções para visualizar a oferta que eles gostariam de comprar. Na Buy Box, em outros vendedores da Amazon ou no link de usados e novos que estão em qualquer página de detalhes. A Buy Box tende a ser a melhor opção, tendo maior destaque na página. Para muitos sellers da Amazon, a Buy Box tem levado os melhores resultados de vendas. Por trazer óbvia vantagem competitiva, a maioria dos sellers disputa uma posição no Buy Box. Mas lembre-se que apenas vendedores do plano profissional são elegíveis para ganhar o Buy Box. Além disso, apenas vendedores que têm um bom desempenho no nosso Marketplace serão considerados. INSE de pedidos com problemas inferior a 1%, rapidez na postagem, na entrega e frete competitivo também são levados em consideração e o seu tempo como vendedor da Amazon também é levado em conta. É importante notar que as regras para ganhar o Buy Box variam por categoria e que algumas categorias não são elegíveis para tal. Se você é um vendedor do plano profissional e tem métricas de desempenho que estão dentro do exigido pela Amazon, você já pode estar elegível para aparecer no Buy Box. Para verificar quais as suas ofertas estão concorrendo, vá ao Seller Central em Inventário e depois em Gerenciamento de Inventário e aqui você poderá adicionar a opção de verificar a elegibilidade de Buy Box das suas ofertas. Uma vez salva-se a preferência, o sistema te dirá com sim ou não para quais ofertas estão concorrendo. A Buy Box da Amazon aumenta muito a sua porcentagem de vendas, mas lembre-se que nem só preço irá te tornar competitivo no nosso Marketplace, porque para nós a experiência do cliente final na interação com o Seller é crucial também. Então esteja sempre atento para exceder expectativas nas métricas de desempenho. Obrigada por assistir ao Seller University e até a próxima!